Aninha, não chora, porra! Segura a tua onda, vai borrar esse olho, ele tem que te encontrar charmosa, sustenta o carisma, bebe que ele vai chegar, não chora! Pensa numa coisa engraçada, você por exemplo, tá ridículo! Não esquece, você é legal e ele vai chegar, não chora! Pra ser feliz, não dá pra consertar, já quebrou, já partiu... Garçom? Sim, senhora? Ninguém esteve aqui perguntando por mim, não? Olha, que eu me lembre, não! Eu cheguei às 10. Eu lembro! De alguém ter perguntado por mim? Não, da senhora chegando! Aninha! O meu nome é Aninha! Ah, muito prazer, dona Aninha! Eu tô perguntando se alguém perguntou por Aninha! Olha, pra mim não, mas eu posso perguntar lá no caixa, dona Aninha! Me faz isso, por favor? Claro, claro! Pra ser feliz, não dá pra retornar, reaver, segurar o que foi bonito. Pra ser feliz, o mundo vai girar, e você... Calma! Ele foi lá perguntar por caixa se alguém perguntou por mim e já volta, viu? Chegou! Ninguém perguntou pela senhora, não! Aninha! Como assim? O meu nome é Aninha! Ok, licença! Garçom! Mais uma caipivógica, por favor! Sim, senhora! Aninha! Oh, desculpe! Aninha! Acertei, hã? Vai acertar ainda mais quando trouxe a minha caipivógica! Ah, sim, senhora! Aninha! Deus! Tu estás em todas essas coisas! Portanto, eu presumo que esteja nesse copo de vodka! Fazer ele aparecer, Deus! Deus deve estar dormindo a essa hora! Sim, senhora, dona Aninha! Deus dorme cedo! Você é um filósofo, Garçom! Eu coleciono frases! Quer ouvir algumas? Com o maior prazer! Um dia vale dois pra quem diz já e não depois! Pedra movediça não cria musgo! Eu poderei pouco ou dirão que sou louco! Mais faz quem quer do que quem pode! Ave por ave, o carneiro se voasse! Essa eu não entendi muito bem, não! Mas eu gostei, anotei! Parabéns, Garçom! Muito obrigado! Mais uma, por gentileza! Tem certeza? Absoluta! Mas é uma certeza tão grande, Garçom! Mais uma Kaip Vodka com certeza! Nem gostar desse filha da puta eu gosto, Amendoim! Por que que eu fico esperando? É orgulho! Só pode ser orgulho! Se ele entrar aqui agora, eu taco o Amendoim nele e me dá dois porros! Não é assim não, senhora! Eu tava falando com o Amendoim, viu? Desculpa! Sim, senhora, dona Aninha, eu entendo! Lá em casa tem um azulejo na cozinha, que de vez em quando eu também converso com ele! Você tá pensando que o cara que eu tô esperando não vai chegar, né? Não, não senhora! Aninha! 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 eu vou falar para ele olha aqui eu te esperei porque eu acho que você merece ver como eu fiquei fudida de você não ter vindo e eu mereço eu não mereço merda nenhuma garçom o que é isso garçom isso garçom é a verdade dá licença sabe uma coisa que eu invejo em vocês vocês raramente estão só isso é raro mesmo quando alguém vai comer vocês raramente pegam só e vocês não conhecem a solidão parados sempre junto com a turma na minha próxima encarnação eu quero vim amendoim viu vocês estão me fazendo uma puta companhia viu nunca mais eu como um amendoim gratidão gratidão é o meu forte garçom um cigarro aqui comigo eu não fumo dona linha e desculpe mas aqui é proibido fumar como dizia Mário Quintana desconfie de quem não fuma o cigarro é uma forma disfarçada de suspirar legal essa frase hein conhece Mário Quintana Aninha não leve a mão não mas o bar tá fechando a gente tem que ir embora qual o teu nome companheiro? Ronaldo olha não leve a mão mas eu tô morto não fica chateado Ronaldo tu é um cara muito bacana viu Ronaldo a senhora também é muito simpática muito bacana mesmo viu obrigado Ronaldo tu vai me fazer o maior favor do mundo Ronaldo você vai ligar o maior homem do mundo entendeu Ronaldo vai falar pra ele que eu tomei o maior pileque do mundo que eu tô quase em coma e que eu só falo o nome dele aqui não é melhor a senhora mesmo ligar? prefiro que você fale qual o número? 22594511 o nome dele? Anísio tá demorando a atender será que não é melhor deixar o outro dia? devolve o dinheiro vamos esperar mais um pouquinho né atendeu entendeu alô? boa noite seu Anísio desculpe tá ligando essa hora eu sou o Ronaldo garçom aqui do restaurante Levison e tô aqui com a Aninha extremamente alcoolizada coma, coma praticamente em coma alô 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 desligou? não acho que aqui tá sem sinal é meio ruim aqui o sinal alô não me embroma ele desligou ele desligou não foi? é, ele desligou me dá conta muito obrigada, viu? que isso volte sempre foi legal pra caralho, viu? foi um prazer mais alguma coisa, nota? de um lance que você não sacou viu, Ronaldo? ele me ama pra cacete claro ele é louco por mim é que ele detesta me... me vê nervosa fica tranquila eu tô tranquila eu quero saber se você entendeu que ele me ama pra caralho entendi perfeitamente eu sei tchau tchau pra ser feliz não dá pra retornar não dá pra retornar reaver segurar o que foi bonito pra ser feliz o mundo vai girar e você vai gritar vai gritar o que não foi dito foi dito pra ser feliz a tua cara vai ser nova e os olhos vão mudar pra ser feliz não tem que haver nenhuma prova valeu e valerá não tem que haver t clara de Jesus t não tem como ル Legenda Adriana Zanotto